Nataliano É sempre assim, estava na mesma Só um desorden É de nós dois que é prometido Sem futuro Nos destino, nosso caminho Que está curta Que não guarda mágoa Que deixe ficar a cor Que é nome de amor Que não vive Nos deixa apenas ficar na amizade Mas por ser sincero O que mais me cria É para nós amor Tinha caminhada mais longe Infelizmente Nos coração É para de bater para nós É para de bater para nós Mas guarda com o bo Te guarda comigo Os momentos que não passam Levo com o bo Te levo comigo O que mais me cria É para de bater para nós 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 O que mais me cria É para de bater para nós É para de bater para nós É para de bater para nós Esquive a pena que sim Tchau, tchau. E aí E aí E aí